Vem comigo E também estamos aqui na Zona 10 A Rádio 10 do Brasil Tudo que eu faço pra você não tem mais sentido Só fico imaginando o que vai ser comigo Se você não voltar pra junto do meu coração E quando deito em minha cama só consigo ver O seu sorriso devastando todo o meu querer Só fico a imaginar o que vai ser de mim Se você não voltar Vem comigo Faz meu coração explodir Vem comigo Traz o seu sorriso para mim Passou da hora de você voltar a me amar Pois o meu coração não para de chorar Vem comigo Faz meu coração explodir Vem comigo Traz o seu sorriso para mim Passou da hora de você voltar a me amar Pois o meu coração não para de chorar